Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleio82 chegando com mais um vídeo de Cartola FC. Na verdade é a atualização do vídeo que eu postei na terça-feira. Agora eu mudei algumas peças importantes e eu quero compartilhar com vocês. Não preciso nem falar da importância do seu like, tá? Esse vídeo precisa de pelo menos 4 mil likes pra ficar na primeira página do YouTube e continuar crescendo. Então se você gosta do conteúdo que eu trago, já vou pedir pra você deixar o seu joinha aqui. E clica no like, metralha o dedo no like que vai ajudar demais o canal. E se você caiu de paraquedas aqui também já se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, lógico, pra você ser notificado toda vez que eu trouxer vídeo novo aqui no canal. E o principal que é importante se você quiser ter um contato maior comigo é entrar nas redes sociais. Os links estão todos na descrição do vídeo e estão passando aqui embaixo na tela. E antes de rodar a vinheta, muita gente pediu pra ver como que ficou a tatuagem que eu coloquei o Gley82 ali, sonhador em futebol. Tá aqui galera, agora que saiu a casquinha, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas tá aqui ó. Ó o Gley82 aqui ó, camisa 82, jogando bola, terminei essa parte aqui do braço. Muita gente pedindo lá no Instagram também. Então tá aí, mostrei, ficou da hora, top, gostei demais do trampo. Agora, roda a vinheta. Pessoal, vamos pra atualização do time, né? Esse daqui é a base que eu postei no vídeo da terça-feira, um time que eu gostei bastante. Mas aconteceu algumas coisas aí durante esses dias que me fizeram repensar em algumas posições pontuais. E eu achei legal trazer essa atualização pra vocês, tá bom? Antes eu vou falar do parceiro Katimba aqui, você que ainda não se inscreveu na liga do Katimba da rodada de número 15. As inscrições elas vão até amanhã às 10 horas da noite, então não deixa pra última hora. O link tá aqui na descrição do vídeo. Como a maioria de vocês sabem, 10 reais aí por cada time que você inscrever. Você pode escrever quantos times você quiser e concorre a uma bolada. É a maior liga de rodada do Cartola FC do Brasil. Você não vai achar outra com a dimensão que tem o Katimba. Então não perde tempo e participe. Bom, galera, eu andei analisando algumas opções aqui. Na verdade, o meu ataque eu não vou mexer. Tem muita gente indo com o Gabigol, que eu acho válido até pelo momento que ele tá passando. Porém, além de ser um clássico, ele tá voltando de lesão. Isso me chama bastante atenção e vai enfrentar um Vasco da Gama que não vem tomando muitos gols, né? Não vem tomando muitos gols. É óbvio que isso não significa absolutamente nada. Na hora que a bola rolar, o que aconteceu nos jogos anteriores, não conta pra esse. Mas são dois pontos aí que estão me fazendo não optar pelo Gabigol. Porque tem o outro lado da moeda também. Óbvio que o Flamengo marca muitos gols. Mas eu entendo que esses três atacantes terão jogos mais fáceis. O Gilberto, onde o Bahia joga em casa contra o Goiás. Lembrando que o Goiás vem de duas goleadas, né? Não seguidas, mas tomou seis do Santos, tomou seis do Flamengo. E agora enfrenta um Bahia que tem um time muito forte dentro de casa. Ione Gonzalez. O Fluminense enfrenta o CSA dentro de casa. O CSA que não marcou gols jogando como visitante. Que não conseguiu vitórias jogando como visitante. E vai enfrentar o Fluminense que precisa da vitória pra se reabilitar. E também temos o Everaldo clássico lá em Santa Catarina. Havaí, Chapecoense e Havaí. Óbvio, é um clássico, é complicado. Os dois times não vivem em bom momento. Mas o Everaldo é um dos destaques do Campeonato Brasileiro. Em finalizações, em gols, bate-pênalti, enfim. É um clássico que vai ser equilibrado até pela situação dos dois times. Mas eu acho que é um jogo bom pro Everaldo aí conseguir dar uma mitada. No meio campo, eu também não vou mexer nesse momento. Porém, aqui no lugar do Gerson, eu confesso a vocês que eu estou balançado entre Gerson e o Juninho. Até porque o Inter provavelmente não vai com o time titular pra esse jogo contra o Fortaleza. E o Fortaleza que vem de uma vitória aí contra o CSA. Então, eu tô olhando aqui. Ele tem uma média muito interessante. Bate-pênalti, finaliza bastante de longa distância. E o Juninho tem me chamado a atenção. O fato do Inter não ir com o time titular também tem me chamado a atenção. Então, é um jogador que eu ainda tô guardando pra live entre ele e o Gerson. Então, a princípio, também não mexo no meio campo. Agora, vindo mais pra trás aqui, pensando em zagueiros. Eu estou trocando o zagueiro do Atlético Paranaense. Fora ele ter uma média boa aqui, o Pedro Henrique. O Atlético Paranaense que perdeu ontem. Vai enfrentar um Atlético Mineiro, que eu tava olhando aqui no Globo Esporte. Vai com força máxima pra esse jogo. É claro que o Atlético Paranaense é sempre muito forte dentro de casa. Mas não dá pra desconsiderar o momento que o Atlético Mineiro tá vivendo no Campeonato Brasileiro. É um time que vem marcando gols fora de casa. É um time que tá na parte de cima da tabela. Então, não deve ser um jogo dos mais fáceis para o Furacão. Então, eu tiro o Pedro Henrique. E, estrategicamente, eu vou colocar o Nino do Fluminense. Por que o Nino? O Fluminense... O Nino aqui, ele vem nas últimas três rodadas fazendo uma média de 2,5, 3,5. E o Fluminense vai enfrentar o CSA, que não vem conseguindo. Aliás, não conseguiu marcar nenhum gol sequer jogando fora de casa. Então, se o Nino conseguir segurar o SG, não fizer nenhuma loucura, não der cabeçada em ninguém, não tomar amarelo nem vermelho... A tendência é que ele feche esses cinco pontos, mais uma roubada de bola ou outra aí. E consiga aí fechar os seus sete, oito pontinhos. Ou até mais, se conseguir gols, enfim... Vocês sabem como funcionam as pontuações. Então, o Nino vai ser uma peça estratégica aqui no sistema defensivo, tá? Outra peça que eu estou mudando vai ser aqui na lateral. Então, na lateral, eu tenho o Reinaldo de São Paulo. E não quero abrir mão do Reinaldo, até porque ele bate pênalti. Ele vem passando um momento legal aqui, o Reinaldo, né? Até recebeu proposta e o São Paulo não quis liberar. Então, ele vem fazendo algumas pontuações muito boas. Parece que ele voltou àquele bom momento na época de Chapecoense. Porém, muita gente está falando do Daniel Alves. E eu troco muita ideia com a galera aqui nas redes sociais, né? Para quem não conhece o Instagram, o link está na descrição do vídeo. Para quem não conhece o Instagram, não, o Twitter, tá? O Instagram é Twitter. O link está na descrição do vídeo. Eu troquei muita ideia com o São Paulinos aqui também. E aqui no Instagram, muita gente também me mandou mensagem. Aqui já tem quase 66 mil pessoas. Quem não segue o Instagram, o link está na descrição do vídeo. E o São Paulinos, de tanto falar, eles falaram algumas verdades. Outras coisas eu acabei descortando. E aí, eu estou optando em bancar o Daniel Alves. Claro que eu tenho um pouquinho de pé atrás, porque a gente criou uma expectativa enorme com a estreia dos laterais do Flamengo também. E para a Cartola, não foi o que a gente pensou. Excepcionaram. Mas o Daniel Alves, eu acredito, até pelo que eu li, como ele foi muito bem treinando e tal, não acredito que ele jogue os dois tempos. Acho que pode ser uma aposta interessante para arriscar. Porém, é bem ousada, porque eu estou dobrando os defensores do São Paulo. Então, isso daqui vai dar certo se o São Paulo segurar o SG. Aí vai dar certo essa parada aqui. Se perder o SG, aí já fica um pouquinho mais complicado. É um pouquinho arriscado essa minha mudança, porque o Ceará não é um time bobo. O Galhardo está voando. Mas, a princípio, eu quero bancar aqui sem tirar o Reinaldo. Se tiver que tirar um, eu não tiro o Reinaldo. Por enquanto, ele está no meu time. E a última mudança que eu faço aqui no time é o técnico Carilli. Porque, visto que o CSA não consegue marcar gols fora de casa, acabo vendo uma oportunidade interessante no Fernando Diniz. Ele segura o SG, conseguiu uma vitória boa e tentar repetir o feito aqui de 6, 6.39. Então, eu mudo para o Fernando Diniz como treinador. E, claro, que isso vai passar muito pela vitória do Fluminense. Se o Fluminense vai conseguir vencer, e vencer bem. Embora eu ache que o Carilli também seja uma opção interessante para esse jogo. Assim como o Kuka. Porém, como eu tenho dois defensores do São Paulo, se eu colocar o Kuka e tomar gol, aí a vaca vai para o Brejo de vez. Esse time aqui está custando 158,84 cartoletas. E o meu capitão, eu mantenho no Everaldo. Não mudei ainda do Everaldo. Estou confiante que o Everaldo vai fazer uma boa partida. Vem descansado para esse jogo contra o Havaí. E eu estou acreditando que ele vai conseguir marcar os seus gols aí. Consegui um, já está bom. Se conseguir dois, melhor ainda. Três, aí é para pedir música no Fantástico. Espero que vocês tenham gostado do time e da atualização. O seu like, ele é muito importante. E as redes sociais, se vocês quiserem interagir comigo, estão disponíveis os links na descrição do vídeo. Beleza, galera? Forte abraço, tamo junto. Até a live no sábado às 10 horas da manhã. É nóis!